Profeta! Profeta! Eu quero ser vereador! Profeta! Você quer ser mais pedido? Agora vereador é mesmo! Mas pra que tanto susto, filho? Eu quero perder o vereador mesmo! Por que é que lhe dói? Doi de cabeça ou remela nos olhos? Você quer ser vereador? Por que esses cabos só aparecem de quatro em quatro anos? Quer dizer que os outros tem tudo de escondido, é? Se ajoelho, então lhe dá o melhor emprego do mundo! Do céu, do céu! Olha lá! Pedido aqui direto pro... Você tá com um cargo melhor! De vereador, vereador só serve pra tá brigando naquela municipal, nem os projetos não valem! Vai ser um emprego melhor! Você vai ser aquele caba que só guarda o dinheiro do povo no bolso, não tem opinião pra nada! É um caba fraco! Que não constrói nada! Só sabe farrear com o dinheiro nosso! Vice-prefeito! Levante! Você vai ser vice! Você vai ser vice-prefeito! Obrigado! Obrigado! Obrigado!